PEDEM-nos que preenchamos o espaço em branco para completar a equação. Temos 86,93 é igual a 5 dezenas mais, espaço em branco, unidades, mais 9 décimas, mais 3 centésimas. Vou expandir 86,93. Vamos ver como podemos reagrupar os valores nas diferentes posições de modo a obtermos algo mais parecido com o que temos no lado direito. Ou mesmo exatamente igual. O 8 de 86,93 está na casa das dezenas. Portanto, representa 8 dezenas. Então, podemos escrever 80. Vou fazer isso. É 80. O 6 de 86 representa 6 unidades. Por isso, posso escrever 6. O 9 de 86,93 representa 9 décimas. Então, podemos escrever este 9 que está à direita da vírgula como 9 décimas. E o 3 de 86,93 está na casa das centésimas. Portanto, representa 3 centésimas. Portanto, fica mais 3 sobre 100. Já expandimos o que temos do lado esquerdo. Agora, vamos expandir o que temos à direita. Isto será igual a... Temos 5 dezenas aqui. Vou escrever todas as dezenas neste tom avermelhado. Depois, temos espaço em branco, unidades. Vou escrever um espaço. Mais 9 décimas. 9 décimas continuam a ser 9 décimas. Mais 3 centésimas. Mais 3 centésimas. Vou criar aqui um código de cores. Aqui temos as 9 décimas. Aqui as 5 dezenas, ou seja, 50. Temos espaço em branco, unidades. É este espaço aqui. 9 décimas. E, por fim, 3 centésimas. 3 centésimas. Mais 3 sobre 100. Como fazemos o lado esquerdo corresponder ao lado direito, ajustando este espaço em branco? Ambos os lados têm 3 centésimas. Ambos têm 9 décimas. Portanto, a diferença está aqui do lado esquerdo. Vou usar uma cor que se veja. No lado esquerdo, temos 80 mais 6. No lado direito, temos 50 mais espaço em branco. 80 mais 6 é, obviamente, 86. Então, o que temos de adicionar a 50 para obtermos 86? Temos de adicionar 36. Temos de adicionar 36. Agora, ambos os lados têm o mesmo valor. 80 mais 6 é 86. 50 mais 36 também é 86. Depois temos 9 décimas. 9 décimas e 3 centésimas. 3 centésimas. Quando vem o 36 aqui, perguntar se é um... Será que isto representa literalmente 36 unidades? Sim, representa literalmente 36 unidades. Podemos ver isto como 36 vezes 1. Então, podemos reescrever isto assim. Ou melhor, podemos preencher o espaço em branco. 86,93 é igual a 5 dezenas mais 36 unidades mais 9 décimas mais 3 centésimas. Convido-vos a somar isto tudo. Dará 86,93. O que fizemos aqui? Basicamente, se compararmos o 8 e o 5, vemos que tirámos 3 à casa das dezenas. Tirámos 3 à casa das dezenas. Tirar 3 à casa das dezenas é o mesmo que tirar 30. É tirar 30, ou o valor que representa. Tirámos 30 da casa das dezenas e passámos-los para a casa das unidades. Adicionámos estes 30 à casa das unidades. Tínhamos 86. Subtraímos-lhe 30 e ficámos com 50 na casa das dezenas, representados por este 5. Depois, passámos estes 30 para a casa das unidades e ficámos com 36. Passámos a ter 36 unidades. 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 Passámos a ter 36 unidades.